A Prefeitura de Campinas convocou todos os servidores municipais a retornarem ao trabalho presencial na próxima segunda-feira, 26 de julho. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira. Na avaliação das autoridades sanitárias municipais, o retorno pode ocorrer, desde que os protocolos contra o coronavírus sejam garantidos. Casos de servidores com comorbidade serão analisados pelos responsáveis de cada secretaria e as grávidas seguem afastadas.